Salve galera, aqui quem fala é o Frenético e estamos aqui no canal para mais um vídeo aí e hoje o vídeo um pouco resenha galera, hoje eu vou estar mostrando aqui para vocês os tipos de marcações que existe no PES aqui, que a galera faz aí, claro que é um vídeo brincando tá, não leva para o coração se eu citar alguma marcação que você faça aí, tem alguns vídeos aqui no canal de marcação que é a marcação que eu utilizo, que eu acho certo, então se você utiliza um outro tipo de marcação e está dando certo, você está conseguindo jogar, beleza, tranquilo, não leva para o coração, é mais um vídeo para descontrair aí, eu estava em live esses dias e acabei falando que existia vários tipos de marcação e a galera até pediu, ah faz um vídeo aí, então eu vou estar fazendo esse vídeo aqui mais como uma brincadeira mesmo, para estar mostrando os tipos de marcação, então comentem aqui embaixo qual é o seu tipo de marcação aí, eu vou deixar os números aí, marcação 1, 2 ou 3, e aí você fala qual é o seu tipo de marcação, qual marcação que você utiliza aí, deixa eu só mudar aqui mano, para deixar o nível da máquina no estrela, que senão ela vai perder a bola muito fácil, comentem aqui embaixo qual é o seu tipo de marcação e se você conhece algum outro tipo de marcação, e marca aí seu amigo, manda seu amigo aí se ele faz algum tipo de marcação, corneta ele, zoa aí, chama ele, a primeira marcação que eu vou mostrar para vocês mano, é o Zé Bobinho, é aquela marcação mano, que o cara corre em cima da bola a todo momento, quando você era criança, eu por exemplo, brincava de bobinho, e o que você tinha que fazer quando você era bobinho, correr em cima da bola, você tentava correr em cima do cara que está com a bola a todo custo, você só queria tomar a bola para não ser o bobo, e tomar cuidado para não tomar aquela caninha né, porque senão moiou, então essa marcação aqui, esse tipo de marcação, é a marcação bobinho, que é o cara que corre em cima da bola a todo momento, está vendo o Cavani, olha o Cavani correndo em cima do cara que está com a bola, então ele nunca vai tomar a bola, mesmo eu trocando a seta, porque até eu correr lá onde o cara que está com a bola, já foi, aqui a máquina me entregou, eu vou correr em cima do cara que está com a bola, não consigo tomar a bola, porque é bobinho, sempre correndo em cima do cara que está com a bola, levei o gol, então o que acontece, esse é o primeiro tipo de marcação, é o correndo atrás da bola que nem um bobo, então essa aqui é o bobinho, se você comete esse tipo de erro na marcação aqui, é o famoso bobinho, que corre atrás da bola, então você tem o cara correndo atrás da bola, está vendo, parece o gato correndo atrás do rato, corre atrás da bola e fica que nem um maluco correndo atrás da bola, onde a bola está você quer ir, aqui roubei no caso, então esse é o primeiro tipo de marcação, eu vou estar mostrando agora para vocês o segundo tipo de marcação, que é o malucão da seta, esse malucão da seta funciona o seguinte, alguém falou para esse cara que tinha que trocar a seta no R3, E aí o que ele colocou na cabeça? Mano, eu tenho que trocar a seta no R3, eu vou trocar a seta no R3 a todo custo, então ele não se preocupa em pensar primeiro em quem que ele vai trocar a seta, ele simplesmente sai trocando a seta e sai apertando qualquer botão, então eu vou estar demonstrando aqui para vocês o malucão da seta, lembrando aí que você tem que trocar a seta no R3, obviamente, mas você tem que saber o que você está fazendo, não adianta você sair apertando tudo quanto é botão, então deixa eu só dar um balão lá para frente para a máquina ficar com a bola, e aí eu vou mostrar para vocês o malucão da seta, vamos lá, a máquina taca a bola, o adversário taca a bola no caso, então o que ele vai fazer? Em vez dele trocar a seta devagar, ele sai fazendo isso aqui, está vendo? Nossa Senhora, Nossa Senhora, então ele nem vê, a bola às vezes está no pé dele e ele está trocando a seta, então isso aqui é o malucão da seta, mano, ele acha que ele está jogando jogo de luta, tá ligado? Já jogou jogo de luta? Você está apertando qualquer botão, então ele fica assim, ele não marca ninguém, ele só está lá, você nem vê a cor da seta, você não consegue nem narrar, se o narrador for narrar isso aqui, ele não dá tempo, gagueja, então é um malucão da seta, mano, ele marca desse jeito, ele sai trocando a seta que não é um maluco, e aja o que aja, bata o que bater, o homem vai ficar desse jeito, então esse é o segundo tipo de marcação, se você conhece alguém que marca assim, manda esse vídeo para ele ou comenta aqui nos comentários aqui, o malucão da seta, e agora tem um terceiro tipo de marcação, mano, e é aquele cara que ele só corre para trás, é o Zé correndo para trás, o Curupira, uns também vão chamar de caranguejo, é aquele cara que ele só corre para trás, eu vou devolver a bola lá para a máquina e vou mostrar para você, parabéns, Zé, parabéns, estragando meu tutorial aí, deixa eu roubar a bola aqui para a máquina, e vou mostrar para você, é o cara que somente corre para trás, ele olha para trás como se não houvesse a mãe e corre para trás, deixa eu só roubar a bola aqui, a máquina não quer deixar eu fazer meu tutorial, tá vendo? Aí, boa, fez gol, vou dar a bola para ele, vou mostrar para você, então, o cara está te atacando, né? Pega a bola, hein, Marcos, ainda vai dar balão, ave Maria, sem edição é assim, mano, sem edição é assim, torcer para ela tocar aqui, isso, então, o cara, ele faz isso aqui, ele seta o jogador e corre lá para trás, corre para trás, aí ele pega isso aqui e corre para trás e vai correndo para trás, e pega isso aqui e corre para trás, a máquina vai dar uma goialadinha porque está no estrelo, né? Então, ele joga assim, só correndo para trás, para trás, ó, quer nem saber, sempre correndo para trás, seta o jogador, ó, o Cavani dele vai estar lá na zaga, o Hacker dele vai estar lá na zaga, tem uns que ainda troca seta, tem uns que vai assim, ó, só correndo para trás, só correndo para trás, você vai ver o cara está lá dentro do gol com o boneco já, e tem uns que nem troca seta, tem uns que vai assim, ó, a hora que vai ver está todo mundo lá dentro da zaga, então, esse aqui é o terceiro tipo de marcação, eu vou fazer só esses três tipos de marcação, galera, e se a gente bater aí 200 likes, eu faço a parte 2 aí dos estilos de marcação, tem muito estilo de marcação engraçado, mano, e tem também de caras que atacam, que é estilos de jogo, tem aquele cara que segura a bola, aquele cara que fica ficando para lá e para cá, que é o Zé Galinha, tem aqueles que fica virando o jogo do lado para o outro, então, eu vou fazer vídeos com essas brincadeiras aí, então, se bater 200 likes aí, a gente vai fazer a parte 2 aí, de tipos de marcação do PES aí, se você curtiu esse vídeo aí, se você gostou, deixa o seu comentário aí, compartilha com seus amigos aí, e tamo junto, mano, é nóis, valeu e fui! Tchau! 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 Tchau!